E aí galera do canal vamos lá para mais vídeo aqui no canal E aí galera eu e o papai eu não entendi muito esse novo passo de batalhão dá para pegar ou não a gente já tá com sempre tem sem a gente tem um tem estrela acho que tem que fazer o passo agora a batalha pessoal tem que pegar isso aí ó tá Bora ver lá depois de resgata isso aí é uma recolhaça aqui no canal deixa o like marquei o Sininho deixa o like compartilhe nossos vídeos deixa o like super comentário deixa o like marca o Sininho Compartilhe nossa gente no Quai no tiktok ou não a gente ganhou tem mais estrela nossa a gente tem muita estrela e agora nossa a gente aumentou mas só tem tem diz que a gente tem 5.000 galera mas não só tem 160 que estranho né mas vamos lá vamos lá mas eu tenho tempo para jogar com ele pegou a casa de casa de páscoa né filha tá de páscoa era 200 200 diamante galera quero até Etevaldo Etevaldo o que que tem nesse passo de batalha deixa eu mostrar para o pessoal deixa eu ver aqui tem esse também aqui e bora ver o final lá bora ver o final que que é o final nossa é uma rasteira é uma lendária né também tem isso aí olha dá um supapo na ele dá mostra de novo aí ele dá um supapo aí ó tchuk e feba e feba vai para começar a brincadeira a coroa vai duas especial uma coroa não sei vamos ver o que o coração da minha vizinha vai escolher eu acho que eu tenho uma normal que nem criar né criar um mapa criação vai vamos lá vamos poder de edição chegamos o poder de edição é a gravidade zero gente eu não gosto não gosto desse vai lá mesmo lembra que você é que você é melhor é só chegar no dia de vocês não se preocupa não se preocupa com a final essa verdade não é porque o final não é só para ficar de boa eu vou botar eu vou botar esse que esse coisa aí o que é esse mapa é tão divertido tão diferenciado né galera diferenciado né top achei negócio agora agora não suporta aquele do gelo pessoal eu não gosto do gelo pessoal a gente não tá tratando uma falta do gelo acho que só é bika e aí eu vou até dar uma espátula a mesma tacada na lata do cara o dedo de sal tu viu ele lá mas como ficou eu dou uma espatrinha assim pio pega refeba bora a gente vai ativar por a edição quando acabar o mapa aí é bom tá bom e não vamos lá o dinheiro chegou não sei o nosso design gráfico de ganhos o cara conseguiu a bolinha gente tem que conseguir essa bolinha mano vai ficar roubado que dá para recuperar mais vamos lá vamos lá gente o Guilherme cedo o Guilherme cedo o Guilherme para jogar uma com a gente filho Guilherme é pro meu vizinho tá bom aí o negócio é nunca aí se você sair você já pede meu coração galera agora 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 vamos lá deixa ele rolar mas deixa eu te desce mas ele já do mundo tu é melhor mas tu é melhor mas só relaxa tá qualquer coisa deixa o teu e o outro tapão aí só na espera e não espera desse caboclo aí tá botão que não você não perder ele tem que ir jogando bomba aí tá ninguém caiu ainda o pessoal é agressivo né mas fica aí fica aí deixa eu rolar aqui vamos lá vamos lá a minha vida é pro já caiu uma pro 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 ai que medo caiu uma já eu não sei oi tem dois tem só três agora ai meu Deus não tem que ficar uma relaxa respira quando o cara o cara vem para cima de tu dá-lhe atrapada nele entendeu vou dividir o espaço contigo Poxa galera não deu como de F isso daí é muito difícil não caiu ali né mas ele ganhou na a larica não gostei não gostei não gostei não gostei mas foi bom vamos lá mais dois especial aí galera foi top e para olha pegamos 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 mais cem pega tuto pega tuto 10 mil tem aí tem uma aqui embaixo outra que estrela então mais um mais um aí galera só gostar se tiver um vídeo se inscreva no canal deixa o like não é que não é que se não faz simbuk e por aí de estar não 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 é difícil tá vai na manhã vai na manhã mas vai na manhã E já era, galera. Já foi e já era. É. Tá. Isso. Dois. Isso. A gente se apelou no doco. Meu Deus. Eu já não deu de fomeiro. Eu vi você. Isso. Eu cheguei em nono. Nono? Uhum. Show, né? Vai com a boca aí. Uhum. Treze. Ai. Olha. Ah, tão bonitinho. Não deu pra você, caboclo. Vai, Marcos. Vai, Marcos. Vai, poder da edição. Poder. Voltamos ao poder da edição. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Acho que dá pra gente ganhar, galera. Não tem ninguém que estivesse além da área. É. Mas não tem pessoalzinho pro, não. Eu acho que dá pra gente puxar essa coroa pra nós. Não, achei que... Hum, tem uma ali, ó. Tem uma ali. Olha aqui, já começou a bater nos outros ali. Calma, cara. Deixa logo teu seu papo aí, Marcos. Tá, deixa. Aqui é o lugar perfeito pra bater. É. O cara vim pra cima de ti, tu já dá um seu papo nele. Tá fora, cara. Vem de cima de mim, tá? Ai, meu Deus. Vai. Calma, relaxa. Respira. Quanto é que tu três? O que tá passando? Tem só que chegar até o oitavo. Tá. Já morreu o cinto. Pô, tá só mais três, galera. Meu Deus, meu Deus. Sai daqui. Sai daqui, mano. Ah, tu tá me batendo. Ai, meu Deus. Fica aí, fica. Relaxa aí, relaxa aí. Isso. Show. Chegamos em manhã. Mais uma final. Deixa o like. Se inscreve no canal. Deixa o like. Uh. Compartilha nossos vídeos. Deixa o like. Deixa o like. Se inscreve no canal pra ficar de boa aí, legal. Deixa o like. Ai, mano. Que medo. Quase, Tito. Vamos lá, migrinha. Tenta ficar afastada do pessoal, mas fica no meu canto. Olha, esse cara aqui. Ó. O que tu tá fazendo, Tieti, hein? Fica afastada. Fica de boa. Isso aí, vem embora. Fica pra lá, pra cá. Ó, Tieti, Tieti, só tá vindo aqui pro Tieti, né? Opa. Já me deu de um, né? Dois, dois. Olha, ele empurrou um ali, ó. Não nasceu, gente. Vai ser só um. Vem empurrar, ó. Esse acabou que ele tá parado aqui, mano. Vem empurrar logo esse bicho aí. Ai, ai. Foi, 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 foi. Só mais um, mano. Foi, 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 foi. Ai, tá, 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 brocando. Ai, mãe, agora, agora. Tá aí, vai empurrar ele, mano. Cadê a tua coisa? Ai, mãe. Meu criador mesmo vacilou, pessoal. Qual que eu vacilei, hein? Porque eu já era pra estar ativo, minha vida. Ele tava parado no canto. Ai, perdeu uma coroa. Mas tá bom, pessoal. Eu acho, mano, não é mais um? Não, mas é 11 minutos e a gente tá usando o poder de edição agora. Não acha? Né? Poder da edição. Poder da edição. Não tá fazendo a gente coisa há bastante tempo. Pessoal, se gostaram do Super Vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, segue no Koine, Tiktok. Bora rodar mais uma aqui pra finalizar o vídeo com chave de ouro. Vai lá, galera. Vou parar aqui pra gente começar a roler. Vamos lá, vamos lá, galera. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixou lá, segue no canal, segue no Koine, Tiktok, Wex, no Facebook. Chegou até aqui. Obrigado por tudo. O criador abençoitou de vocês. Tchau. Que respeito do Papai e Mamãe. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.